E um cão da raça Pitbull partiu pra cima de um outro cachorro e do dono dele, o André Laje Tendestales, esse flagra pra gente então. Oi, André. Oi, Móvel, boa noite mais uma vez pra você e pra todos que nos acompanham. Isso aconteceu no bairro Formosinha, em Formosa. Foi no sábado agora, por volta do meio-dia. Inclusive, imagens de câmeras de segurança flagraram esse ataque desse cachorro aí da raça Pitbull. Segundo relatos aí da mãe da vítima desse menino de 17 anos que estava passeando com ele, com um cachorro da raça Husky Siberiano, passeando ali pela rua, no momento em que esse Pitbull vai em cima desse cachorro e começa a atacar esse cachorro. E ele ataca o cachorro e também esse jovem de 17 anos. Devido à gravidade desse ataque, outras pessoas que estavam ali no local precisaram intervir para cessar o ataque. O adolescente sofreu lesões no joelho, nas mãos e nos braços, enquanto o cachorro foi mordido nas patas, na boca e no peitoral. Após o ocorrido, uma mulher se apresentou como proprietária do Pitbull e alegou não ter culpa do incidente. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia de Formosa como lesão corporal dolosa e omissão na guarda de animal perigoso. Moble, é com você! É isso, as imagens são impressionantes também, Adelage. Muito obrigado pelas informações. Boa noite pra você!